Michael Suel ele vai pra cima da marcação o toque é na frente Michael Suel caiu é pênalti autoriza o árbitro correu pra bola Michael Suel bateu é gol gol do Botafogo Michael Suel não foi nem com paradinha foi com paradão e aí matou o goleiro Fernando Henrique que foi pro canto direito ele bateu no esquerdo veja de novo fundo do gol um Botafogo zero Fluminense Valdir Espinosa não adianta discutir se a lei permite ou não se é válido ou não fazer isso é gol 1 a 0 ela sobra novamente pelo lado direito zero Fluminense um Botafogo Alain bateu pro gol gol do Fluminense e é do menino é do Alain perna direita na bola no canto do Renan veja de novo recebeu o passe do Mariano soltou a bomba empato clássico Fluminense um para o Fluminense um Botafogo Aldir Espinosa de novo gol do Alain méritos do Alain mas tudo começou com a falha da marcação ninguém marcou o Alain pediu o Michael preferiu o toque no meio devolveu pro Conca mandou sequência na jogada o Atro pegou a falta Jailton por ali Thiago Neves Conca falta pro Fluminense rolou pro Conca gol do Fluminense e é do argentino é do Conca e o Fluminense vai vencendo o jogo de virado Thiago Neves rolou o Conca chegou batendo forte na bola fundo do gol dois para o Fluminense um Botafogo Valdir Espinosa o Conca não tem nada que ver com isso mas a barreira nunca ela pode abrir por mais que seja dado um toque dois três a barreira tem que permanecer fechada mas é Filha silha uma colímpica fechada que eu O que é isso?